Salve galera A beleza, a tranquilidade Bem-vindos ao canal Matheus ASMR Eu sou o Matheus ASMR Lucão galera, salve E hoje galera eu trouxe pra degustar com vocês Coxinha de frango deliciosa Com molho de tomate E catupiry Delícia E o salve da galera é agora ou depois, Lucão? Se quiser Mandar agora? Mandar agora, então E agora é o salve da galera, bora pro salve Bora galera E feliz dia do nordestino galera Salve é Hoje é dia do nordestino mano Salve nordeste, tamo junto Uns cara muito top que sempre acompanham o canal Matheus ASMR Um abração pra vocês Deus abençoe o nordeste inteiro Tamo junto Salve nordeste, é nóis Salve André Luiz De Santa Catarina Tamo junto André Nóis Salve André É que chamam nós de Mário e Luig Como? Mário e Luig Que eles joguem no Super Mario Ah Os dois irmão lá Irmão? Um encanador ou outro, sei lá Não conheço Não conheço o jogo Super Mario? Não conheço nada Ah, você tá toa Salve Mirtes Vieira Tamo junto Mirtes Desculpa demora Mirtes Desculpa demora Salve Natália De Ribeirão Branco Tamo junto Do ladinho aqui Salve Josi Do Rio Grande do Norte Nordeste, tamo junto Salve Matheus André Tamo junto Matheus Xará Xará Salve Edmar Garcia Tamo junto Edmar Garcia É nóis É nóis Deixa eu colocar aqui Luca E se inscreva no canal Deixa o like pra ajudar o canal né Luca E meta de like pra esse vídeo Três mil likes né Três mil likes na humildade né E segue nós no Instagram O meu Instagram é MatheusASMR O meu é LucasAndernides98 Mudou Luca? Ah não, é LucãoASMR É LucãoASMR Beleza? Segue nós lá Segue nós lá Beleza? Tamo junto Deixa o like Não custa nada Deixa o like E do nada brota um suco E do nada Brota um sucão Qual que é o sabor do suco hoje Luca? Esse é abacaxi galera Tá bem docinho o suco? Tá bem docinho É um sucão delicioso Opa opa Sucão natural de abacaxi galera Quer deixar do meu lado o suco? Não, deixa aqui mesmo Luca Pode ficar tranquilo Pega meu então Deixa eu pôr pego pra você Agora eu mandei tudo pro papo É que o meu é de direita né É Eu com a mão direita mais forte Vamo tá Luca? Vamo Pega a sua esquerdinha aí Vamo Pega a mais bonitinha Molha aí ó No molinho Molho de tomate galera Bora Catupirinha né Hummm 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 Tempeira top, top é? Top é Tempeira top, mano, é o arroz um tempeira Tempeira top, mano, é o arroz um tempeira Vamos lá! Hum! É muito bom! É muito bom! eu queria uns ossos aqui, é a cartilagem, isso que é a cartilagem tá com gosto de maionese, tá com gosto de maionese? nossa, tá vendo o comentário, já que ele falou, o cara falou que não é humilde e fica subindo e descendo na rua dele com uma Hilux e não olha pra ninguém, não diz o comentário um 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 E o que eu estou com o combo, é o gão, o gão, o gão e o gão e o gão É muito bom. É muito bom. Vamos lá. Eu vou comer, comer! É gostinho com o pé do biquo, a dieta do outro lado O que é muito bom? Então tá aqui, né? Uhum Mas, ó Primeiro é meu, né? Pelo comer aqui mesmo Uhum Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quinze Quinze lugar Quatro Tenho quinze Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezessete Perdi, mano Dezessete A quinze Perdi, mano Perdi Perdi Ele chutou ruim ainda, galera Quatorze Davi quinze, rapaz Perdi por dois, só Obrigado, galera Tamo junto Deus abençoe todo mundo que chegou até aqui Desculpa a bagunça Tamo junto Dois Nois Dois 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 Bir educators